E aí meus queridos cascas grossas da pesada, espero que vocês estejam bem, como vocês podem ver eu não estou no brigadeiro móvel, esse aqui é um carro alugado, acabei de pegar na locadora ali e já comecei bem pra caramba, já tomei a multa que eu passei no sinal vermelho, sensacional, mas eu estou com esse carro alugado aqui porque eu não estou em Balneário Camboriú, eu estou aqui no Rio de Janeiro, minha terrinha natal, minha cidade maravilhosa, 021, terra de casca grossa, estou aqui para o UFC que vai rolar esse sábado, inclusive conto com a torcida de todos vocês para os meus dois atletas que vão lutar esse sábado, Simon Oliveira e Josiane Nunes, conto com a torcida de vocês, se Deus quiser vamos sair com duas vitórias. E como vocês sempre pedem, eu peguei esse bonezinho aqui do UFC oficial e vou sortear para todos vocês que me seguirem lá no Instagram, então me segue lá, arroba Brigadeiro MMA, vou botar uma foto lá qualquer com esse boné aqui e aí vamos fazer o sorteio, vou mandar esse boné para a casa de vocês aí, tá bom? Se quiser participar, segue lá, meu irmão. Bom, galera, nesse vídeo nós falaremos sobre o Bobalhão, o Paspalho, o Zé Ruela. Estou com alguns xingamentos aqui mais leves, porque o YouTube falou que o nosso conteúdo tem que ser family friendly, então a gente vem com esses xingamentos assim, tipo, boboca, esse tipo de coisa. Mas na verdade é um cuzão, é um merda, que é o tal do Jonathan Santos, um YouTuber, que foi preso ontem em Balneário Camboriú por simular uma cena de assalto. Por que o Zé Ruela fez isso? E eu vou explicar direitinho como é que foi a parada. Fez isso para conseguir like, para conseguir visualização, e isso mostra o que a gente sempre fala aqui no canal, até onde as pessoas estão dispostas aí para ganhar like e visualização. Meu irmão é uma porra de idiota, é a tal da notoriedade vazia. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, a notoriedade vazia, que é o que a maioria das pessoas está buscando hoje, e que no meu entendimento é algo desprezível, algo escroto para caramba. Vamos debater sobre isso. Antes, só dá aquele confere, meu irmão, na missão dos cascas grossas de hoje, que está aqui no comentário fixado. Dá aquele like aí no vídeo também, que é importante, compadre. E confere a tua inscrição para você não virar vacilão. E se você ainda for vacilão, inscreva-se aqui no canal, que tu se torna casca grossa automaticamente. Bom, o Jonathan Santos é um influenciador, ele mesmo se intitula influenciador, acho o maior barato. E é um cara que tem um canal no YouTube com 3 milhões e poucos inscritos. E bota videozinho de moto, de carro de luxo, de não sei o quê. E aí o rapazinho teve uma ideia sensacional para conseguir visualização, like. Porque esse pessoal que geralmente faz conteúdo fútil, ele está cagando para o conteúdo em si. O que vale para eles no final do dia é a quantidade de like, e a quantidade de visualização que eles tiveram. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre a notoriedade vazia, que não serve para porra nenhuma. E aí o que o rapazinho fez? Ele resolveu juntar os amiguinhos, cambada de paspalho, e logo na minha cidade, né malandro? E aí pegou uma porrada de arma de airsoft, sabe aquelas armas caô? Tipo, parece fuzil, a outra que parece metralhadora, o caralho. E simulou uma cena onde ele fingia estar sendo assaltado. Perseguição de carro e o caralho. O que aconteceu, meu irmão? A galera que estava na rua, olhou aquela porra, os carros voados, vagabundo com um fuzil na mão, metralhadora. Polícia, né? Quando a polícia soube, que tinha os carros em alta velocidade, lá no bairro Nova Esperança, em Balneário, com arma de grosso calibre, o caralho, meu irmão, mobilizou toda a polícia militar, todas as viaturas da polícia militar, de Balneário Camboriú, de Camboriú e de Itapema. Botou o helicóptero pra voar, pra perseguir o maluco. Todo mundo foi pra lá, meu irmão. E aí chegaram lá, era um babaquara de um youtuber, que se auto-intitula influenciador, fazendo ceninha de simulação de assalto. Meu irmão, tem que ter muita paciência, pô. Que porra que tá acontecendo nos dias de hoje, hein, maluco? Porra, que sociedade de merda, né, que a gente virou, né? Aí me lembrou aquele, logicamente, o Paçoaca, que você gosta de Paçoaca, que armava os vídeos também como, tem até vídeo aqui no canal mostrando os vídeos dele armado, pra conseguir like e visualização. Me lembrou o delegado da Cunha, né, que também simulava aquele bando de caô pra conseguir like e visualização. Esses dois ainda fizeram um uso ainda mais inescrupuloso, que foi pra... Foi o uso com fins eleitoreiros, né? O da Cunha conseguiu se eleger, o Paçoaca não conseguiu se eleger, mas elegeu a irmã e o pai. O brasileiro é muito otário, né, meu irmão? Aí depois reclamar, ai, nossa, estamos sendo vítima de censura, estão cerceando a nossa liberdade de expressão. Sim. Quem é que pode fazer alguma coisa? São os parlamentares. E olhem quem vocês votam. Na irmã do Paçoaca, no pai do Paçoaca, porra, no delegado da Cunha, carrozeiro nato. Porra, compadre. Pelo amor de Deus, né? Depois querem reclamar. Porra. Aí, meu irmão, esse garotão aí, lógico, né, foi pro Chilindró, o youtuber. E resumo da ópera, é isso. Aí lembrei também daquele... Como é que é o nome daquele deputado? Tutis. Lotris Tutis. Um nome escroto pra caralho. Que falou que sofreu um atentado também. Deputado lá pro... Acho que é Goiás ou Mato Grosso do Sul. Falou que sofreu um atentado e depois a Polícia Federal fez uma... Uma perícia e descobriu que ele mesmo deu uns tiros no próprio carro pra fingir que tinha sofrido atentado pra ganhar engajamento em rede social. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. É uma merda. É uma merda. Tu vê essas porras da vontade de sumir, de cavar um buraco no chão e entrar e não sair nunca mais. Torcer pra vir um meteoro, uma bomba de hidrogênio, pra acabar com essa porra toda. Aí tu pensa, o que esses caras querem com essa porra de like e visualização? Ou querem... Ou tem fins eleitoreiros, ou querem usar isso pra crescer mais nas redes sociais pra enganar ainda mais gente. Ou seja, de um lado ou de outro, de um jeito ou de outro, é uma notoriedade vazia e escrota. Agora, como é que você pode usar a tua notoriedade de uma forma maneira, cara? Tem várias formas. Tem várias formas. Você pode fazer isso pra gerar, pra trazer conteúdo de qualidade que vai impactar positivamente na vida das pessoas. Você pode fazer isso pra ganhar dinheiro e com esse dinheiro ajudar outras pessoas. Mas aí, cara, uma pessoa que tem um fim nobre desse não ia se sujeitar a uma presepada dessa. E se você não se sujeitar a uma presepada dessa, você não consegue um número relevante de likes. É uma merda. É uma merda. Se eles fazem isso é porque tem uma demanda pra esse tipo de merda. Não é conteúdo, é merda, porra. É merda. Eu evito falar mal do YouTube porque o YouTube, sem eu falar mal, ele já me fode, né? Mas se vocês darem uma olhadinha na aba do em alta do YouTube, o que é a aba do em alta do YouTube? É o que o YouTube fala assim, olha, esse aqui é um conteúdo que nós e o YouTube achamos que é um conteúdo legal. Então a gente vai recomendar pra todo mundo, ó. Isso aqui é a aba do em alta. Cara, tu vai dar uma olhada na aba do em alta do YouTube? É só palhaçada. É só, porra, estamos grávidos. Ah, eu cheguei de viagem e descobri isso do meu marido. É, sei lá, passei 50 camadas de maquiagem no rosto. Cara, é só coisa escrota, maluco. É só coisa escrota, porque é isso que dá like, que dá visualização. Todo um milhão de visualizações, 800 mil visualizações, só coisa absurdamente escrota. Porra, eu vi aquela moça, não sei o que, Louris, meu irmão, aquilo ali é um nojo que essa menina fazia. Ai, 60 camadas de maquiagem na cara. Ai, passei o dia inteiro comendo comidas verdes. Ai, que não sei o que, não sei o que. Aí conseguiu uma notoriedade, tentou se lançar cantora. Lógico que não... não agradou, porque aí ela não conseguiu a notoriedade através do seu talento pra música. Ela conseguiu a notoriedade fazendo merda, é presepada. É igual um Felipe Neto da vida, é igual essa rapaziada. Cara, meu irmão, é... Eu não sei nem o que dizer. É muito difícil ser otimista enquanto esse tipo de lixo é consumido na internet, entendeu? É uma merda completa. Bom, eu já fico logo puto. Eu ia fazer um vídeo hoje sobre isso na hora do almoço, mas aí eu desci pra praia que eu fiquei tão puto com essa porra. Ainda mais ter acontecido na minha cidade. Eu fiquei pensando, cara, imagina se durante... Porque levou, acho que umas duas horas pra polícia encontrar esse malandro. Que ele, né, meu irmão, foi pra casa, se entocou em casa. Falei, imagina durante esse horário, meu irmão, esse período de tempo que tava a polícia toda de três municípios mais o helicóptero atrás de um youtuber cagalhão. Imagina se alguém precisou de fato da polícia nesse meio tempo. Caralho, maluco. Não tem por quê, porque estão perseguindo um youtuber cagalhão que tá fazendo presepada em troca de like. É porra de maluco, meu irmão. É porra de maluco. Dá vontade, eu não posso nem falar o que dá vontade de fazer com um moleque desse, porque senão o YouTube me rebenta aqui. Porra. Aí eu fiquei tão puto com essa porra que eu falei, não vou gravar vídeo agora, não. Vou pegar uma praia. Peguei uma praia, vocês estão vendo que eu tô coradinho, né, meu irmão? Aí eu, cor do verão. Tomei meu mate com limão, comi meu biscoito globo, né, meu irmão? Pra matar a saudade aqui do Rio. E aí, fiquei a tarde toda lá torrando no sol e agora eu tô gravando aqui pra vocês, porque eu não quero também ficar um dia sem falar com vocês. Mas, fiquei puto de verdade, compadre. Fiquei puto de verdade. Bom, era isso aí, time. Amanhã eu tô de volta, tá? Não esqueçam de dar um like aí no vídeo, conferir a missão dos cascas grossas aqui embaixo e me seguir lá no Instagram, arroba Brigadeiro MMA pra participar do sorteio desse boné aqui do UFC, tá bom? Um grande abraço a todos e hoje... Tchau.